Meus queridos irmãos, com muito prazer, com o cumprimento a todos, com a doce paz de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, Escola Bíblica Dominical. A todos os nossos irmãos, a paz do Senhor, aqueles que estão online, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus venha continuar abençoando a sua vida e a sua igreja de uma forma muito especial. Estamos aqui no Templo Sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, na Avenida Bahia 309, em Caraguai, em Minas Gerais. O nosso pastor é o pastor Osmar Ferreira da Cunha. Eu convido aos irmãos para podermos louvar a Deus, juntamente comigo, com o hino da nossa árvore cristã. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, 17 de maio de 2020, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Enquanto o nosso amado irmão vai preparando, o microfone, o teclado, nós vamos estar em primeira mão, fazendo a leitura bíblica em classe. Vamos lá, meus amados. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto álbum, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa base, o qual de ambos os povos fez um ir, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconcilhou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um ir, derribando a parede da separação que estava no meio. A sua carne desfez a inimizade, isto é, além dos mandamentos que consistiam em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 14, versículo 14. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas um cidadão dos santos e da família de Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, gratos a Ti, por esta manhã de domingo, dia do Senhor, onde chegamos aqui na Tua casa, para podermos, mais uma vez, aprendermos a Tua Palavra. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Ah, Senhor, construí conosco, guardando-nos de uma forma especial. Pai querido, abençoe os meus irmãos que estão comigo e que o tempo cede, e também aqueles que estão nas Suas casas. Que a Sua bondade e a Sua misericórdia, venham continuar acertando a nossa vida, porque desejamos estar debaixo da Sua sombra. Permaneça conosco, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. O objetivo geral é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a indivisade e, entre dois povos, criou um, a igreja. Nós temos três objetivos específicos nesta lição, que estão elicados cada um para os tópicos. São três tópicos. O primeiro, o objetivo específico, pontuar sobre a indivisade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que, pela paz, Cristo fez o novo homem. Terceiro, evidenciar que, pelos pontos, reconciliados com Deus. Convido a todos que estão aqui, os nossos irmãos, para louvar a Deus, com o ícone 432, 432, na nossa árvore cristã. Nós vamos estar sendo acompanhados, por um prescrito musical, com o teclado tão maior. Amém. Amém. Toda a igreja, vamos honrar em Deus o domingo. Amém. 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 Quando os santos mostrem, não há eternal canção, nem a voz se faz ouvir. A minha alma é a salvação, o teu sangue é o meu carozinho. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. A minha alma é a salvação, o teu sangue é o meu carozinho. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. Minha vida é a dor, ó para ser Senhor, uma paz para o Senhor. E depois da ministração, nosso pastor, nosso pastor, o presidente, pastor Osmar, estará dando, fazendo o fechamento aqui, dos trabalhos do Senhor nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por tudo e te louvamos. Senhor, pela sua graça, pelo seu favor, que tem sido grande, muito grande, para o Senhor. Pedimos ao Senhor que fale conosco, usa o teu filho mais ou menos na ministração da tua palavra. Senhor, pedimos ao Senhor da tua graça sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor, fala a glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos em o nome do Senhor, Jesus. Pastor Daniel Pereira Carlos. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos desta manhã, dominical, na casa do Senhor, nosso Deus. Os irmãos podem tomar os vossos acertos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para todo o sempre. Estou muito alegre, muito feliz por estar mais uma vez nesta manhã na maior escola do mundo. Aqui é a maior escola, é a escola bíblica dominical. Vários irmãos, milhares e milhares, estão reunidos no mundo todo, estudando a palavra de Deus. E, pela misericórdia do Senhor, Ele permitiu que nós aqui estivéssemos, e em uma lição tão maravilhosa para as nossas vidas, porque naudece o papel de Cristo Jesus na nossa salvação. Ele fez tudo, nós não fizemos nada. Não merecemos nada, mas Ele fez tudo por mim e fez tudo por você. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e o apóstolo Paulo, numa lição doutrinária maravilhosa, trouxe para nós o papel de Cristo na nossa redenção, na nossa salvação. Glória a Deus, já foi lida a leitura bíblica em classe, o tema é a nossa reconciliação com Deus, o nosso religare, religare é ligar novamente, é isso? O termo utilizado, a tradução do latim para o português, da palavra religião, religare, religare. E quem religou, na verdade, foi Cristo Jesus. Então, Ele é a nossa verdadeira religião, viu? Glória a Deus, é por isso que nós somos chamados de cristãos, pertencendo ao cristianismo, é isso? Vamos à introdução da nossa lição, os irmãos que a trouxe, aqueles que estão em casa, não deixem ela guardada, não. Peguem a sua lição, vamos acompanhar esses momentos que nós aqui estaremos juntos para fazer as leituras da lição e breves comentários e que o Espírito Santo nos ajude e que Ele nos dê, não é isso? Maturidade espiritual, conhecimento e que saiamos nesta manhã, ao final da lição, mais crentes, mais temerosos, mais se acrescidos na fé. A introdução nos diz assim, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta nós veremos que houve uma mudança na sequência do capítulo 2, entre o verso 15, 13, 14 e 15, há essa mudança, não é isso? No versículo 13, Paulo usa uma expressão adversativa, mais agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Ele continua o verso, mas agora, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Verso 13, capítulo 2, na presença, na presente que são, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Nós aprendemos na lição passada, aqui no tempo do Sérgio estava o pastor Rubens, é isso? Ministrando. O capítulo 2, ele subdivide em duas partes, a primeira parte, ele apresenta o homem sem Deus, desligado de Deus, sem contato com Deus, o homem perdido, o homem perdido, que éramos nós, sem a revelação do Messias. Nós não vamos entrar nela, que foi bem explicada aqui para nós na lição passada. Assim era a vida do homem, não havia para ele uma oportunidade, uma saída, ele estava perdido. Naquela situação em que ele se encontrava, a condenação eterna era o seu final, com certeza. Mas, o apóstolo Paulo está usando essa expressão, corrupção adversativa, mas, não é isso? Significa que houve uma mudança, houve uma alteração. A história do homem vem até determinado ponto, e a partir daquele ponto, há uma mudança, há um contrate, há um contraponto. Mas, acontece igual, mas agora, ele está dizendo, até aqui, o homem não tinha escapatória, não tinha solução. Mas, a partir de Cristo, a história mudou. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa locução adversativa. Há uma mudança, há um contrate aqui. Algo novo aconteceu, que mudou a história da humanidade. E é por isso que, isso é reconhecido, porque quando tratamos de data, vamos fazer datações, nós sempre temos que colocar, ou antes de Cristo, ou depois de Cristo. Porque houve uma mudança maravilhosa naquele momento, quando Cristo, o Deus vivo, se manifesta em nós. E o verbo se fez carne, diz o apóstolo João, e habitou entre nós. Então, a partir desse momento, que o verbo se fez carne, há uma esperança, surge uma esperança. E é justamente, essa esperança maravilhosa, que é o tema desta nossa lição, que nós passaremos a descobrir. Então, antes de Cristo, por mais que fossem feitos sacrifícios, rios de sangue, de animais eram derramados. Rios de óleos e de especiarias eram derramados. Mas, sem Cristo, tudo isso foi em vão. Antes de Cristo, as pessoas eram salvas. Sim, de que forma? Na esperança da revelação, que é Cristo Jesus. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus disse, Abraão me viu. Abraão já tinha essa esperança. A promessa foi feita ao primeiro casal. A promessa de Cristo foi feita a Adão, foi feita a Eva, de que Ele viria. Que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a promessa de Cristo é já para o primeiro casal. Então, todas as demais gerações puderam alcançar a salvação, se esperassem em Cristo Jesus. Se tivessem a sua confiança nEle, não existe, nós temos que entender, que não existe salvação sem Jesus. Nem antes dEle, dEle se manifestar em carne. Nem depois dEle. Antes dEle, tinha que ter a esperança de que Ele viria. Tinha que acreditar, tinha que ter fé de que a promessa de Deus se cumpriria. E após dEle vir, crer no sacrifício que Ele se submeteu na cruz do Calvário. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, não há escapatória. Jesus disse, Eu sou o caminho. Porque não tem jeito, é só Ele. Ele usa o artigo definido aqui, definindo que é só Ele que é o caminho. Não tem outro, viu? Glória a Deus. Há um ditado que diz que todo caminho leva a Roma. Porque o Império Romano construiu várias estradas. Isso levando a capital. Foi um grande progresso. Na época, havia muitas guerras. De repente, houve uma paz momentânea. E o exército todo, a engenharia, né? O exército de engenharia. Nós temos aqui na Aquaria o exército de engenharia. Então, o primeiro exército de engenharia que existiu foi em Roma. Houve-se um intervalo da beligerância das guerras. E o imperador, para não deixar os soldados ociosos, puseram ele para construir estradas. Então, o exército romano passou a construir as estradas que, até hoje, estão lá. Há mais de dois mil anos elas foram feitas e se preservam até hoje, devido a estrutura que foi utilizada. Não é isso? Então, e aí, com essas construções de várias estradas, dizer que todo caminho levava a Roma. Porque foram várias estradas. Mas, para o céu. Todo caminho pode levar a Roma. Mas, para o céu, é só Jesus. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não existe atalhos. Não. É só Cristo Jesus. Nós temos que nos submeter a Ele. Sujeitarmos a Ele. É por isso que nós dizemos que Ele não é só o nosso Salvador. Ele também é o nosso Senhor. Aleluia! Ele é o nosso nome. Ele é o nosso tudo. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, nossas lições são divididas pedagogicamente em três tópicos. Não é isso? E os tópicos são subdivididos. Às vezes em três e às vezes em quatro subtópicos. No caso de hoje, serão em quatro tópicos. Não é isso? O primeiro tópico nosso é Cristo desfez a inimizade entre homens. O exclusivismo religioso criou a inimizade entre judeus e idios. Veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Os judeus pensavam que eles detinham a exclusividade da salvação. Eles foram o povo escolhidos por Deus. É a herança de Deus. É a menina dos olhos de Deus. O próprio Senhor falou isso. Que Israel é a menina dos seus olhos. E nós, por analogia, pegamos esse verso para a igreja. Mas esse verso originalmente foi direcionado a Israel. Uma menina dos olhos de Deus. É o povo de Deus indiscutivelmente. Não temos como discutir isso. Só que com isso, eles achavam que a exclusividade de Deus era Deus. Da revelação de Deus era Deus. Israel foi levantado. Né? Os descendentes de Abraão. Então, quando Deus busca Abraão e diz Abraão, sai da tua terra, da tua paretéria e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus então busca criar uma nação sacerdotal. Não era uma nação para estar guiando com outras nações. Não era uma nação para estabelecer reino. Não. Deus busca uma nação que fosse sacerdotal. Uma nação que evangelizasse as demais nações. Só que Israel busca para si o exclusivismo da revelação de Deus. E não passa as outras nações. Não se tornam missionários como deveriam ser. Anunciando a grandeza de Deus, o amor de Deus, a benevolência de Deus. Eles retém para si. E não aceitam que outras pessoas venham ter conhecimento. Não. É só para nós. Nós temos que ter muito cuidado para não entrarmos nesses exclusivismos também. Apóstolo Paulo quando escreve a carta sua aos romanos. Ele justamente escreve combatendo isso no meio da igreja. Porque de repente os judeus achavam que eram os donos da salvação. Aí Cristo aparece. Ministra a salvação. E aquele grupo de crentes que eles davam achavam que eles eram exclusivos também. O apóstolo Paulo diz Olha, não cometa os mesmos erros que Israel cometeu. A revelação foi dada a nós. Mas nós temos que passar lá adiante. Eu não posso reter a revelação maravilhosa que é a salvação. E não passar às outras pessoas. É tanto que Paulo diz Olha. Se o Senhor não teve misericórdia dos galhos da oliveira originais. E nos enxertou nela sendo oliveiras bravas que não produziam frutos. E agora passamos a produzir. Se não teve misericórdia dos galhos originais. Quanto mais os que foram enxertados. Se a igreja reter a palavra revelada a ela. Ela corre um grande risco. De ser cortada da oliveira verdadeira. Então isso para nós que estamos aqui. Para quem está nos assistindo. Nós temos uma missão muito importante. Anunciar Jesus Cristo. O mais rápido possível. E para o maior número de pessoas que pudermos. E por isso que Paulo diz a Timóteo. Timóteo prega a palavra a tempo. E a fora de tempo. Ele usa aqui uma palavra substantiva dizendo. Istio ou insista, esforça em pregar a palavra. Tanto a tempo como fora de tempo. Então essa é a nossa missão. É isso. Os judeus achavam que era só deles. E por isso criou-se uma inimizade entre os demais roxos. Eles não aceitavam. É tanto que se nós olharmos a planta do templo. Havia o átomo dos antigos. Um lugar que era separado para os antigos. Até hoje. O pastor Osmar teve a oportunidade de ir em Israel. Lá no Muro das Alimentações. Há uma área reservada para os antigos. E há uma área reservada para os judeus. Não se pode chegar perto. Há um exclusivismo para eles. É isso. Olha. Deus é nossa. É como se fosse a patente. Como se Deus fosse patente do povo de Israel. Não. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Ele veio buscar aqueles que a ele aceitassem. Dizem João. Todos quando receberam. Dê-lhes o direito de serem filhos de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então havia essa parede. Que é o primeiro subtópico nosso aí. Uma analogia com a muralha do templo em Jerusalém. Da estrutura da construção. Revela o exclusivismo religioso do judaísmo. O santuário. O águia dos gentios. Havia um muro de pedra. Então havia essa separação. Havia essa separação. Não se podia misturar. Eles tinham que ficar fora do ofício do templo. Fora dos trabalhos que eram ministrados no templo naquela época. Além disso. Nós temos essas duas comparações. O muro que existia de pedra. E havia dentro do templo um outro muro. Que era a cortina. Que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O judeu que podia entrar no templo. Ele não podia ultrapassar o sacerdote que entrava no templo. Ele não podia ultrapassar o lugar santo. Era o máximo que ele podia ir. E ministrar ali. Acender o candelabro. Os planos da proposição. Se bem que na época de Jesus já não havia mais. Mas havia a separação do templo ali. E eles não podiam ultrapassar. Porque do outro lado era o lugar santíssimo. E a arca da aliança tinha que estar lá. Eles não podiam ultrapassar. Então havia também uma separação. Agora entre homens? Não. Havia uma separação entre homens e Deus. Paulo diz que o pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz que houve um muro. Um muro que nos separou de Deus. Quando Cristo se apresenta. Ele destrói esses dois muros. O muro que nos separa um dos outros. E o muro que nos separa de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Se não fosse Jesus, irmãos. Nós estaríamos perdidos. Por isso nós temos que amá-lo. Servi-lo com todo o amor e toda a dedicação. Ora. Esse exclusivismo. Eu já havia tentado aqui. Nós temos que ter muito cuidado. Para não termos nos nossos dias hoje. Quando as pessoas entrarem na igreja. Quando as pessoas estarem. Poderem vir ao templo. O creme está muito próximo. O Senhor vai nos dar essa vitória. De as portas se abrirem completamente. Os bancos. Poderem estar todos cheios de pessoas. Para ouvir a palavra de Deus. Cultuar a Deus. Quando isso acontecer, irmãos. Qual é a nossa reação com as pessoas que aqui vêm? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso comportamento? Vamos ficar separados? A pessoa vem pela primeira vez no templo. Ela fica toda perdida. Principalmente se não vem acompanhada. Para ela algo novo. Nós precisamos acolher essas pessoas. Independente do jeito que elas vierem. Maltrapilhas. Bem vestidas. Porque todo extremo nos afasta. Vem uma pessoa muito bem vestida. E as pessoas ficam receosas de chegar perto. De uma pessoa maltrapilha. As pessoas ficam receosas de chegar perto. Não. Nós precisamos ser receptivos. Abraçar essas pessoas. Traseiras. Colocá-las mais perto de nós. Explicar para elas a liturgia do culto. Às vezes as pessoas não entendem. Estão passando na rua. Escutam o rio. E o coração dessa pessoa. A arte. E ela quer sentir essa alegria maravilhosa. Que nós sentimos aqui. E adentra o templo. E fica perdida. Não. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos conversar. Chegar perto dessas pessoas. E trazê-las para mais perto de nós. Para que essas pessoas. Para que essas pessoas se sintam bem acolhidas. Se sintam a vontade em nosso meio. Eu fiz essa vez um relato. De uma pessoa. Que disse que se sentia muito mais bem servida em barro. Do que na igreja. Porque ela foi na igreja. Ninguém conversou com ela. Ninguém lhe perguntou o seu nome. Ninguém lhe perguntou o que ela queria. Mas quando foi no bar. Várias pessoas se acercaram a sua volta. Perguntando se estava bem. Limpou a mesa. Onde ela estava sentada. Ajeitou a cadeira para que ela sentasse. E perguntou o que ela queria. Ainda que nesse aspecto. Há uma situação. Comercial. De lucro. Mas ela foi bem atendida. Naquele lugar. E as vezes aqui entre nós. As pessoas não são bem atendidas. Entram e saem. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Os judeus tratavam dessa maneira. E foram puxados a orelha. Por causa disso. Porque achavam que era só deles. Irmãos. Nós recebemos o maior prêmio. O maior presente que o ser humano pode receber. Que é a salvação das nossas almas. Você sabe que é estar condenado ao inferno. E de repente. Essa condenação ser apagada. Vamos ver no final. O último tópico nosso. Eu quero adiantar aqui. Para nós pararmos um pouquinho lá. Foi isso que aconteceu. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos ajude. Paulo foi condenado. Paulo apanhou em muito. Porque eles suspeitaram. Que Paulo tinha levado o trófago para dentro dele. Jamais um grego. Trófago era um grego. Jamais um grego poderia entrar no templo. Olha a situação do povo fudeu. O lugar onde Deus estava. Eles impediam as pessoas de entrarem. Para receber a Deus. Para conhecer a Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Era proibido. Era algo destinado somente aos judeus. E aí alguém viu Paulo caminhando com Trófago. Trófago que era um discípulo. Que sempre acompanhou Paulo. Nós vemos isso em Atos. Vemos também na sua carta das Colossenses. Paulo citando ele. E eles suspeitaram que Paulo havia levado o trófago para dentro do templo. E com isso ele arrastaram para fora. Apanhou bastante. Até que uma guarda chega e resgata Paulo. Não é isso? Então é a situação que nós temos que ter cuidado. Porque as vezes nós criticamos os judeus. E as vezes agimos da mesma forma. O segundo subtópico. A derrubada da parede da separação. Paulo diz que Cristo. Em Cristo. Foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Era tanto literal como espiritual. Foi as duas que eu disse. O muro de pedra que havia no átrio. E o tabernáculo. Onde a cortina se rasga. E o homem tem acesso ao próprio Deus. Eram tanto barreiras literais como espirituais. Mas por mérito da cruz de Cristo. A divisória vai romper. Não somos mais forasteiros. Não somos. Mas somos agora a família de Deus. Temos acesso a presença do Pai. Temos a livre entrada do santuário de Deus. Hebreus 10, 19. Hebreus 4, verso 16. Também diz que nós podemos chegar ao trono da graça. Que coisa maravilhosa Deus. Imagine a situação. Antes de Cristo. Antes de Cristo romper essa barreira. Antes de Cristo romper o véu. Porque a Bíblia diz que o véu rasgou de alto para baixo. Quando Cristo gritou na cruz. Etelestai ou está consumado. Ele está dizendo. Pai acabou aquilo que eu vim fazer. Foi concluindo agora na cruz. Com isso a terra trem. Os rochedos defendem-se. E lá no templo. O véu se abre. Eu fico imaginando se tivesse alguém no templo. Com certeza deveria ter alguém lá dentro. E quando eles veem. Abrindo. Aquela cortina se abriu. Quanto espanto foi. Aquilo que separava. Eles não sabiam que estava do outro lado. Porque somente o sumo sacerdote entrava ali. E uma vez por ano ele podia entrar. Somente uma vez por ano. Mas naquele momento. Se houvesse um sacerdote ministrando lá no lugar santo. De repente a cortina foi rasgada. E ele viu que estava do outro lado. Ele entrou no lugar santíssimo. Ele viu que estava no lugar santíssimo. Com certeza eu creio que ele deve ter caído de joelho. Dampado o olho. Para não ver. A presença de Deus. Mas o objetivo de Deus. Através de Cristo Jesus. É se revelar a nós. Deus quer se revelar a humanidade. Deus não quer ser um Deus oculto. Um Deus escondido. Não. Mas ele se revela a nós. Através de Cristo Jesus. O nosso Senhor. É a maior revelação de Deus para a humanidade. É o próprio Deus se fazendo carne. E habitando entre nós. É o Emmanuel. É o Deus conosco. Ele revela a Deus. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus. Nos mostra o Pai. Ele disse para os discípulos. Olha quanto tempo estou com vocês. Como que vocês pedem para ver o Pai? Quem me vê vê o Pai. Porque eu e ele somos um. Então Deus se revela através de Jesus. A maior revelação de Deus. A segunda maior revelação de Deus para nós. É a sua palavra. É a sua palavra. Jesus se revela aqui. Deus se revela aqui. O Espírito Santo se revela. Através da sua santa e gloriosa palavra. É por isso que o crente precisa amar a Deus. Precisa amar a Bíblia Sagrada também. Aleluia. Porque ela revela a Deus. Então há esse rompimento. Rompendo-se. Caindo-se o muro. Rompendo-se o véu. Nós temos duas coisas maravilhosas acontecendo. Agora não existe separação mais. Entre judeus e gentios. Aquele muro foi derrubado. Não existe mais separação entre o homem e Deus. O homem agora pode chegar diante de Deus. E falar com Deus. Nós chegamos aqui mais cedo um pouquinho. E alguns irmãos já ajoelhados, orando. O que é isso? É falar com Deus. É falar com Deus. Isso só foi possível através de Jesus. E você tem certeza. De que na sua oração. Deus lhe ouve. Que no momento em que você ora. No momento em que você busca Deus. Deus está lhe ouvindo. Aleluia. A resposta é. Glória a Jesus. Vamos seguir mais a frente. Nós temos aqui. Uma visão que partiu da lei de Moisés. Ou chamada lei mosaica. Nós temos a lei moral. A lei cerimonial. E a lei civil. Nós podemos dividir. A lei dividida nesses aspectos. Ela se divide em moral. Ela se divide em cerimonial. E ele civil. Isso para nós entendermos o porquê dessa separação. E como se dá hoje. O nosso culto. Porque os judeus. Eles seguiam a sua religiosidade. Baseado na lei de Moisés. Nós sabemos que. Embora nós nominamos lei de Moisés. Mas a lei foi de Deus. Quem deu a lei a Moisés. Quem ditou a Moisés. Foi o próprio Deus. Então é uma lei. Traçada pelo próprio Criador. Pelo próprio Deus. Mas foi nominado. Pois é. Por ser ele. O legislador. Naquele momento. E ele ter passado ao povo. É isso. Então essa lei. Ela tinha aspectos. Né. Aspecto moral. Aspecto religioso. E aspecto civil. Porque no texto. Diz que Cristo pregou. É. Cristo trouxe as ordenanças. Sobre si. As ordenanças foram gravadas nele. Na sua carne. E na cruz. É isso. Então vamos ver aqui. A lei civil. Diz respeito. Ao israelita. Do cidadão. É como se fosse o nosso código civil hoje. Traça. Um relacionamento. Entre. Né. Judeus. Entre pessoas. Nós temos. Né. A lei cerimonial. A lei cerimonial. Que era maior. Né. Ela é muito extensa. Ela se tratava da liturgia. De como o povo de Israel. Deveria cultuar a Deus. Havia regramentos. Sacrifícios. Tipos de sacrifícios. Datas. Né. E várias e várias formas. De que havia. De eles se portarem. Diante do templo. Né. Nas ruas. E como servir a Deus. Então. Era traçável. Modelo de culto. Do povo israelita. E isso era a lei cerimonial. E a lei moral. É isso. Essa. É a postura. O caráter. É o estabelecimento. Do caráter. E personalidade. De cada cidadão. E essa. Essa lei. Ela prevalece. A lei moral. Ela não. Não foi. Revogada. Tá. Não foi derogada. Revogada. Ela permanece até hoje. E. Voltando a questão. Ritualística. Né. Então. Os ritos. Identificavam a posição. Do povo judeu. Diante de Deus. E demonstravam. A hostilidade dele. Para os indigos. Então. O povo judeu. Ele já começava. Com a criancinha. Antes de apresentar. A apresentação da criança. Era feita. No. Quadragésimo dia. Levava a criança. Ao templo. E apresentava a Deus. Mas. Já havia um cerimonial. Antes. Um menino. É isso. Nós vimos. Nas sessões anteriores. Que com oitavo dia. Ele já era circuncidado. O que é isso? Lei. Cerimonial. Havia um cerimonial. Isso fazia parte. Do aspecto religioso. Do povo de Israel. Até hoje. Isso acontece. Havia um aspecto religioso. Ao oitavo dia. Aquele menino. Precisava ser circuncidado. Ao quadragésimo dia. Então. Ele era apresentado. No templo. Pelo sacerdote. Era apresentado ao senhor. Os pais traziam. O sacrifício. Se possível. É. De melhores posses. É. O gado miúdo. Se tivesse. Menos posses financeiros. É. Um. Casal de passarinhos. Para serem sacrificados. No altar. E apresentava-se a criança. Isso. Eram as leis. E o povo de Israel. Seguiam isso. Aí. A risca. Eles eram tanto voltados. Ao ritualismo. A lei. Que as vezes. Esqueciam até do próprio Deus. Esqueciam até do próprio Deus. Com base nas suas leis. Nas suas ordenanças. Não é isso? Então. Nós precisamos ter cuidado. Né? Paulo. Isso. Nós vamos entrar aqui agora. Porque não dá tempo. Mas Paulo batia muito nisso. Quando ele escreve na sua carta. Aos gatas. Os irmãos. Foreneiros gatas. Vão ver que Paulo. Bate muito sobre isso. Sobre o ritualismo. Do povo judeu. Por que do ritualismo? O ritualismo. Então. Somente. Remete. A pessoa de Cristo. Todos os rituais. Do judaísmo. Apresentam Cristo. Então. Cristo na cruz. substituiu. Todos os rituais. Que o povo judeu praticava. Todos os rituais religiosos. Foi substituído por Jesus. E é por isso que a igreja não pratica. Os rituais. É por isso que o cristianismo. Nós a igreja do Senhor. Não adotamos. Não adotamos. O simbolismo judaico. Não. Não. Não é isso. É. Não. Por que? Porque Cristo substituiu tudo isso. Tá. Cristo substituiu. A revogação. A revogação. A lei. A lei. Dos mandamentos. É o que eu estou comentando agora. Ele elimina essas barreiras. Que dividiam os judeus e gentios. Então. A lei. Dos mandamentos. Que consistia em ordenanças. Foi revogada. Foi pregada. Na cruz. Essa revelação. Não contradiz. O que Jesus disse. Não vim para revogar. Mas vim para cumprir a lei. Visto que ao entregar o seu corpo. Para ser crucificado. Cristo cumpriu a lei. Oferecendo-se como sacrifício. Em favor. De ambos os povos. Então. Não houve. Não houve. A revogação. Da lei moral. Não houve. A revogação. Da lei civil. Houve. Então. Somente. O cumprimento. Dessas leis. Principalmente. Da lei cerimonial. Ela foi cumprida em Cristo. Toda cerimônia. Foi cumprida em Cristo. O sacrifício. Perfeito. Diz. O escritor aos hebreus. Tão perfeito. Que agradou tanto a Deus. Que não foi necessário. Nenhum outro sacrifício. Cristo Jesus. Pagou por nós. Isaías 53. Nos retrata muito bem. Não é. Glória a Deus. Segundo top. É. Pela paz. Cristo fez. Um novo homem. Glória a Deus. A partir da expiação da cruz. A paz foi proclamada. A ambos os povos. Judeus e tios. Cristo fez uma nova humanidade. Aqui vem o conceito bíblico de paz. O que é paz? É simplesmente a falta de conflito. É um estado de espírito. De tranquilidade. Não é. E aqui há várias definições. São duas relações. Fim de conflito. Estado de tranquilidade. E tranquilidade espiritual. Então é isso que o Senhor vem trazer para nós. Quando Jesus ressuscita. E os discípulos estão com medo. Tranjado. Incômodo. Cristo se apresenta no meio deles e diz. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Ele saúda os seus discípulos. Com a paz. E nós adotamos isso também. Não é isso? A paz do Senhor. Nós temos duas formas. Para a gente entender aqui. Nós temos cumprimento. E temos a benção. Está certo? Porque as vezes as pessoas sentem confusão com isso. Quando eu chego aqui. No altar. E eu digo para os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu não estou cumprimentando os irmãos. Eu estou abençoando os irmãos. Eu estou dizendo que a paz do Senhor esteja com vocês. É por isso que a igreja responde. Amém. O que significa? Assim seja. É por isso que a igreja responde. Amém. Assim seja. Que a paz de Deus esteja comigo. Que a paz de Cristo esteja comigo. Quando eu estou ali. Cumprimento de irmão. Aí é cumprimento. Eu estendo a mão. Nesse tempo agora de Covid. Não pode estar cumprimentando muito irmão. Mas eu chego para o irmão. E digo. A paz do Senhor. Aí eu estou. Cumprimentando. Quem que ele me responde? A paz do Senhor. Ele responde. Por que? Ele também está me cumprimentando. Não é isso? Aí há uma diferença entre cumprimento e com abenço. Então. Deus. Através de Cristo Jesus. Se estabelece. A paz. Para a humanidade. Para quem? Só para os judeus? Não. Ele estabelece a paz. Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Deus. Foi por isso que ele diz. Eu vim. Para os que eram meus. Mas eles não me receberam. Então. Todos quando me recebem. São meus filhos. É isso. É a revelação de Deus. Então. Deus não veio somente. Para os judeus. A revelação primeiro foi dada aos judeus. Com certeza. Mas ela se estendeu. A toda a humanidade. Então. A paz. De Deus. O amor. De Deus. A salvação. De Deus. Providos. Através de Cristo Jesus. Ela não é destinada a raça. Ela não é direcionada a um povo. Ela não é direcionada a uma casta de gente. Não. Ela é direcionada a aqueles que querem servir ao Senhor. Jesus disse isso muito bem para a mulher samaritana. João capítulo 4. Dizendo. Os pais procuram verdadeiros adoradores. Não importa que eles adorem a ele em espírito e em verdade. E quando é um verdadeiro adorador. Não importa se é samaritano. Não importa se é judeu. Não importa se adore em Jerusalém. Não importa se. Em Jerusalém. O que importa é que ele adore em espírito e em verdade. Então Cristo. Na sua paz. Rompe com a nomenclatura. De etnias. De raças. Agora é um povo. Chamado povo de Deus. Jesus vem. Tira do meio do povo judeu. Um grupo de pessoas que nele acreditaram. E entregaram as suas vidas a ele. Tira do meio do gentil. Um novo povo. Que acreditou nele. Que entregou a sua vida a ele. E faz desse grupo. Um grupo chamado. Corpo de Cristo. Chamada igreja. É o que nós estaremos vendo. É isso? Glória a Deus. Nós. Nós. Não é através. Paulo dizendo. O que eu estou dizendo. Né. Nesse segundo. Pópio. Encerrando ele. Que é Cristo. Tudo para nós é Cristo. Nós. Às vezes estamos vendo. A perturbação. Nesses últimos dias. Né. De pessoas que querem receber a glória de Cristo. De que querem tomar o lugar de Cristo. Nós vemos as vezes. Denominações. Que querem tomar o lugar de Cristo. Não. Não é a denominação que salva. Não é líder que salva. Quem salva é Jesus. Nós não podemos nos apegar. Não é isso? A outra. A outra. A outro mito. Se chama. Quando a gente estuda. A ciência da religião. Né. O mito. Nós não temos que buscar mitos. Para substituir Cristo. Cristo. Cristo nos preenche. Cristo é tudo em nós. E tudo para nós. Ele é o motivo. Não há outro. Ninguém mais. Ou nada mais. Pode nos levar a salvação. Pode nos redimir dos nossos pecados. Pode garantir o nosso nome escrito no livro da vida. A não ser. O próprio Senhor Jesus. Então. É tudo por ele. Viu? E esse grupo de pessoas. Porque antes. Bíblicamente falando. Teologicamente falando. Bíblicamente falando. Até Cristo. Na Bíblia haviam dois povos. Os hebreus. Também conhecidos como judeus. E os gentios. Só esses dois povos. Quando vem Cristo. Surge o terceiro grupo. Nós vamos ter judeus. Vamos ter os gentios. E vamos ter a. Igreja. Igreja. Eclésia. Eclesia. Tirado para fora. É a tradução. Cristo tirou. Para fora. O judaísmo. Cristo tirou. Para fora. Os gentios. E. Agrupa-se. Um novo. Um novo. Uma nova organização. Que se torna. Um organismo vivo. Que é chamada. Igreja do Senhor. O corpo de Cristo. Somos nós. Nós não somos. Nem judeus. Nós não somos. Nem gentios. Nós somos igreja. Nós somos. Corpo de Cristo. Cristo. Jesus nos tirou de lá. Se houver um judeu. Que aceitou Jesus. Não é isso. Ele não é mais judeu. Espiritualmente falando. Ele agora é cristão. Ele faz parte. Do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. Para nós. Então. Deus forma. Através de Cristo. Um novo grupo de pessoas. Chamada igreja. Vamos para o último top. Que para mim. Os mais importantes. Não é isso. Eu tenho dez minutinhos. Para estar encerrando. Né. E vamos estar. Encerrando aqui. E agora. No mesmo certo. Ele é reconciliado. Nosso Deus. Né. Pela cruz. Reconciliados. Com Deus. Num corpo. É maravilhoso. O ministério. Ou. O ministério. Da reconciliação. Desfeza e inimizade. Entre. Homens e Deus. Bem como. Entre homens. Entre os homens. Através de Cristo. Ou. Eu disse para os irmãos. Com o rompimento. Do véu. Aquilo que nos separava de Deus. Foi rompido agora. Foi quebrado. Foi rasgado. Agora eu tenho acesso a Deus. E quando eu tenho acesso a Deus. O Espírito do Senhor. O amor de Deus. Nos constrange. A amar uns aos outros. Eu não consigo amar uns aos outros. Eu não consigo amar a outras pessoas. Ao meu semelhante. Eu não consigo desejar. O próximo. Aquilo que eu quero de bom para mim mesmo. Se eu não estiver em Cristo. Se eu não for uma nova criatura. Foi por isso que o véu rasgou. E abriu-se então. A oportunidade de ter acesso a Deus. E o amor de Deus. E o amor de Deus. Que é derramado em nossos corações. É que nos constrange a amar o próximo. É o amor de Deus derramado em meu coração. No seu coração. Que me constrange. A desejar o bem para o próximo. Ainda que o próximo deseje maior para mim. Jesus disse isso. Somente através do amor de Deus. Eu posso amar outras pessoas. Humanamente falando. Naturalmente falando. Amor eros. Amor fraterno. Amor filhos. Eu posso. Eu posso muito bem. Amar as pessoas. Com esses dois tipos de amor. Amor. A definição grega de amor. São três palavras. Não é isso? Filhos. Eros. E Agape. Mas eu não posso amar o próximo. Eu não posso amar o outro. Ainda que seja meu filho. Ainda que seja minha esposa. Eu não posso amar meus pais. Eu não posso amar o amor Agape. Se Cristo não estiver em nós. Se Cristo não estiver no meu coração. Se Cristo não estiver no seu coração. E só Jesus. Pôde promover isso. Nas nossas vidas. Só Cristo pôde promover isso. No nosso coração. Por isso eu preciso entregar a minha vida a Ele. Cristo se fez maldição. A cruz era nossa. A cruz era minha. A cruz era sua. Havia uma condenação. Havia uma condenação. E nessa condenação. Paulo escreve isso aos Colossenses. Dizendo que havia uma cédula. Em que estava a nossa condenação. Havia uma folha de papinho. Paulo traduzindo isso. Para que a igreja pudesse entender e compreender. Havia uma folha. Em que estava escrito. A nossa condenação. Mas Cristo assume o nosso lugar. Jesus assumiu o seu lugar. Na maldição da cruz. Porque maldito aquele que foi dependurado na madeira. Era algo vergonhoso. É o que nós vemos nessa lição aqui. Havia algo que estava aqui. Que era vergonha. É tanto que eles tentavam colocar as pessoas. Em um lugar mais alto. Jesus foi crucificado no Monte Caveira. Gólgota. Um elevado. Para que as pessoas passassem pelas ruas. E observassem quem estava pendurado na madeira. E fizessem chacota daquele que estava pendurado na madeira. Era vergonha. Esse modo de martírio. Esse modo de pena capital. Era um modo romano. Não um modo judaico. Mas os romanos assim faziam. Para que as pessoas sentissem na pele. E fugissem da sua criminalidade. Não fossem motivados a continuar na criminalidade. A pessoa colocava a cruz sobre os seus ombros. Carregava. Lemava até o lugar. Do partido. Assim foi feito por Jesus. Essa condenação era minha. Essa condenação era sua. Mas Jesus assumiu. Esta condenação. Em nosso lugar. Jesus assumiu a maldição da cruz. A vergonha da cruz. Porque eles achavam. E aqui há uma revelação maravilhosa. Porque eles achavam que. Jesus estava sendo exposto ao vitupério da cruz. Vitupério. A vergonha pública. Eles achavam que Jesus estava sendo exposto a vergonha pública. A vergonha da cruz. Mas quem estava sendo colocado. Na vergonha da cruz. Paulo diz isso em Colossenses. Né. No capítulo. 4. Se não me falha a memória. Não. Capítulo 2. E verso 15. Diz que quem foi exposto a vergonha. Depois vocês vão os lêem aí. Quem foi exposto a vergonha da cruz. Foi Satanás. Quem foi colocado exposto a ser envergonhado. Porque ali estava a vitória da igreja. Quando todos achavam que era o fim. Quando todos achavam que ele estava morrendo. Ali estava Jesus na cruz. Dando um bravo de vitória. Dizendo. Eu venci. A igreja venceu. A igreja nasce agora. Satanás perde mais uma vez. Como sempre tem perdido. E é interessante que o termo. Na tradução para o português ocorreu o mesmo. Quando nós lemos. Não é isso. Quando. Foi riscado. Na nossa tradução. Diz que foi riscado a nossa condenação. Riscada a cedra que trazia a nossa condenação. Excelência. É a palavra no original. Não significa riscar. Significa apagar. E com essa palavra em si. É o Zé aqui. Quando Cristo vai a cruz. Ele apaga a mão em transgressão. Nós não entendemos o corpo. Porque nós não estávamos na época de Paulo. Como se vivia na época de Paulo. Estou dizendo a nossa. Vou fechar aqui. Lá se usava papiro. Não papel. Não tinha papel ainda. Como nós temos hoje. A facilidade que tem. Não é isso. A gente vai lá. Comprar 500. É. O pacote. Ou 500 folhas. E acabou. Mas não havia essa facilidade. Era pergaminho ou papiro. Então tinha que se aproveitar o material. Então se escrevia no papiro. Com a tinta base de fuligem. Resina e água. Se escrevia. Mas de repente. Queria se aproveitar novamente. Aquele papiro. Então se apagava. Usava-se uma esponja. Com a solução. Passava-se por cima daquele papiro. Toda escrita era apagada. Se escrevia de novo. O que queria escrever. Uma nova escrita. É isso que Paulo está dizendo. Na nossa vida. Na nossa cédula de condenação. Estava lá escrito. Condenado. É pecador. Está perdido. Condenado. A perdição eterna. Mas na cruz. Jesus veio. Apagou essa condenação. Apagou a escrita. Que nos condenava. E agora diz. Está limpo o papel. O papiro está limpo. Pode se escrever uma nova história. Pode se escrever uma nova. Uma nova vida para você. É por isso que Paulo diz. Quem Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas. Um pouco atrás. Foi apagado. Não foi riscado. Porque quando eu risco. Uma cédula de condenação. Uma nota promissória. Eu faço um X nela. Eu sempre que olho aquele X. Eu olho a nota promissória. Eu vou ver que por baixo do X. Está escrito uma dívida. Mas Jesus não riscou. Ele apagou a minha dívida. Apagou a sua dívida. Louvado seja para sempre. Em nome do Senhor. A Ele. Toda honra. Toda glória. Todo louvor. Para sempre. Aceite a Jesus. Deus. Você que está me ouvindo. Aceite a Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Que os seus pecados serão apagados. Não serão riscados. Serão apagados. E haverá uma oportunidade nova para você. Deus quer escrever uma vida nova. Na sua vida. Se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus abençoe aos irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Pastor Osmar. Deus abençoe. Pastor Lael. Pastor Osmar. Presta oportunidade e confiança. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. 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 Amém. Amém. Deus abençoe, Trucker, Kingdoms, T. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, É de Deus o amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, Quero cumprimentar a Igreja com a paz, com o Senhor Jesus, Com a bênção como nós aprendemos aqui nesta manhã, A nossa gratidão a Deus, e também ao pastor e professor Daniel Ferreira Cardoso, Que Deus continue abençoando esse servo valoroso, o seu pai, a sua família, o rebanho que ele pastoreia, ali no CBT, E a bênção de Deus na vida de cada irmão que veio participar da escola nesta manhã, E também os internautas que participaram, como casa, né? E as demais congregações, onde estão acontecendo a escola dominicana. Deus abençoe. Meus amados irmãos, não foi recorrido a oferta, mas quem trouxe, pode passar na gabine de apoio, E aonde é o recolhimento, e deixar a sua oferta da escola dominicana. Hoje, em 19h30, permitindo o Senhor, Teremos aqui o culto público de louvores e adoração a Deus, Na responsabilidade do evangelista Roberto Silva, Que é o líder geral do Departamento de Jovens e Adolescentes desta igreja. E, então, eu creio que será um culto muito abençoado. Terça-feira, 19h30, nós teremos aqui o culto doutrinário. Meus irmãos, o culto de terça-feira, próxima, não será transmitido via um bairro. Ah, é um culto mais interno. Eu tenho uma palavra para a igreja, no sentido administrativo, no sentido bíblico, né? Familiar, para toda a nossa irmandade, aqueles que puderem chegar aqui, terça-feira. Todas estas reuniões estão acontecendo, Em obediência aos critérios estabelecidos, Pelo decreto municipal. E, graças a Deus, aqui na sede, nós não tivemos nenhum problema e nem vamos ter. Todos estão com um comportamento muito legal, adequado para o momento. Nós sabemos que o vírus existe e ele mata. Então, no sentido preventivo, nós vamos estar tomando cuidado. Nós vamos, então, os amados, de pé, agradecer a Deus em oração. Ouve a Tua cabeça e vamos agradecer o Senhor em oração por mais uma escola bíblica domingueca, muito abençoada, na manhã deste domingo. Querido Deus, maravilhoso Pai, que está no céu. A nossa gratidão a Ti, por esta reunião tão abençoada, onde nós aprendemos mais da Tua Palavra. Senhor, que esta Palavra, esta missão que aprendemos nesta manhã, venha a ficar gravada em nossos corações, em nossas mentes. E nunca esqueceremos, ó Senhor, que Tu nos reconciliaste, Pai, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o Seu Filho amado, e que cada crente, cada servo do Senhor, venha valorizar esta reconciliação. E nunca mais voltar para o mundo de enganho, de perdição. Mas permanecer na mesma fé, do temor e obediência ao Senhor em a Tua Palavra. Nos dê um domingo abençoado, Senhor, uma tarde feliz, um culto abençoado à noite, em minhas congregações. E por onde tiver, Senhor, acontecer um culto de louvores e adoração, em nome que o Seu povo seja edificado com a Tua Palavra. Assim nós oramos e também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estendam as mãos para a bênção à Cosa Pública. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Tenham um bom domingo, na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.